Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Plague! Uma das killers mais nojentas desse jogo, de verdade. Ela é muito linda, mas ela é muito nojenta porque ela tem o poder de vomitar nas pessoas, velho. Ela vomita nas pessoas, então... Basicamente a estratégia dela é você chegar perto de uma pessoa, ao invés de você bater nessa pessoa, você vomita até ela ficar broken. Broken é quando o cara fica machucado e sem poder se rilar, tá ligado? Então, tu tem que sair vomitando no cara e assim que ele fica broken, aí sim você dá um hit nele, tá bom? E não é tão roubado isso porque o cara pode se rilar na fonte, mas caso ele se rile na fonte, ele me dá o poder do meu vômito dar hit. Ao invés de só infectar, ele dá hit no survival. Então caso o cara se rile na fonte, ele me deu a partida, basicamente, caso ele se rile da forma errada, né, velho? Então essa aqui é bem divertida de jogar, bem diferenciada. E trouxe duas gameplays bem legais pra vocês, fechou? Eu tô aqui com essa build, que é uma buildinha que funciona super bem pra ela, tá bom? Porque caso os caras não se rilem na fonte, eu tenho um counter disso, que é usar uma build que atrasa todo mundo, velho. E essa build consiste no... Tá em light, que a cada enganchada que eu dou, eu consigo uma stack no total de 9. Então a cada stack que eu vou ganhando, o cara, todo mundo faz as ações de reparar o gerador, de se rilar, de sabotar a gancho mais devagar 3%. Então a cada enganchada vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí, tipo, fica muito lerdo caso eu consiga muito stack, tá ligado? Mas se eu enganchar a obsessão, eu não ganho stack. E a obsessão tem um bônus, que é ela conseguir fazer as coisas mais rápido de 33%, tá ligado? Então, basicamente, a obsessão tem vantagem, mas os outros 3 não tem. Então esse break é bem forte. Que ele comba com o... Tratofobia, que a cada sorvável machucado que tem, vai aumentando 4% da penalidade de reparar, de rilar, de sabotar a gancho, em 4%. Então, no total de 16%. Então, combando com o dying light lá, que já deixa os caras mais lerdo, contando com as stacks que eu vou ganhando. Esse aqui, basicamente, se eu deixar todo mundo machucado, todo mundo fica muito lerdo de verdade, tá bom? Então, tipo, se eles não se rilarem na fonte, eles vão ficar machucados, certo? Então, esse break aqui anula isso, basicamente, se eles não se rilarem, eles estão ferrados, porque vai ficar muito devagar, tá ligado? E se se rilar, tá ferrado, porque vai me dar um poder muito forte, velho. Aqui eu vou com o Pop Goal The Weasel, que depois que engancha o sorvável, eu tenho 1 minuto pra chutar qualquer gerador. E quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. E aqui eu vou com o Corrupt Intervention, que quando começa a partida, 3 geradores ficam bloqueados por 2 minutos. Então, é bom pra eu poder segurar a partida bem, dar uma segurada muito boa pra trilhar só 4 geradores. Então, é bem interessante. Aqui eu vou com o Black Incense, que toda vez que o Sorvável vomita, eu vejo a hora dele por 5 segundos. Então, eu sempre sei onde ele tá, caso ele vomite. Se ele tiver broken, ele vai sempre estar vomitando. Então, basicamente, eu sempre vou saber onde ele tá, tá ligado? Esse bradão é bem interessante de usar com ela, eu sempre sei onde os caras estão. Nunca vou perder de vista, tá ligado? E aqui eu vou com o Rubin Oil, pra eu poder carregar o meu vômito mais rápido. Então, basicamente é isso. Pra eu poder carregar mais rápido, pra eu poder deixar o cara broken mais rápido. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bloodlog. Um mapinha bem complicado, mas é bom pra acertar as vomitadas nos caras. Porque o mapa é meio aberto, então... Já achei a Nia. Já achei a Nia Neon, né? Não tem como não ver a Nia Neon. A Nia Neon. Haha. Será que a gente consegue vomitar ela já? Não conseguimos. Que bosta, velho. Mas ok. Fica, eu vim pra cá e vou dar um mock pra cá. Ok. Consegui vomitar ela, é isso que eu queria. Agora eu vou e vazo dela, simplesmente. Simplesmente saiu dela, velho. Não tem porque ficar nela. Só queria vomitar ela mesmo. Se ela se relar, já me dá um poderzinho. Mas se ela não se relar, ela vai ficar broken alguma hora. Então, né? Né? Ela também não pode fazer gerador com os caras, porque senão ela infecta o gerador. Consequentemente, infecta os caras também. Ok. Já consegui infectar mais duas pessoas. Que delícia, mano. Tá presa. Morreu, morreu. Né? Morreu, não morreu? Morreu, morreu. Tá morta. Boa. Tem que ficar exatamente aqui que ela não consegue passar, velho. Ficou vomitando ela até ela ficar broken, ó. Ficou broken e GG, né, amiguinho? GG. Haha. Que delícia, que delícia. É que nem a Serra do Billy, nossa. É que nem a Serra do Billy, tá ligado? Prender algum lugarzinho já era. Acabou. Tá morto, tá ligado? Ficou ainda mais fácil. Só ficar vomitando e pemba. GG. Ok, já tava bem avançado, tá vendo? Por que que eu saí daquela nia? Que perfeição foi ter saído daquela nia. Ó, a menina já se rilou ali. Ok, velho. Então os caras tão se rilando. Beleza. Será que vão salvar ela ali já? Não sei se tem gente por perto ou não. Ninguém aqui. A menina já se rilou ali. Vomitei naquele gen. Agora vou vomitar nesse aqui, ó. Vou voltar e vou pegar o poder então, já que a menina me deu o bagulho, né, velho? Eu posso vencer a partida só com o poderzinho, né, mano? Então não vamos dar mole não, não vamos dar mole não, meu irmão. Beleza. Ok, 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 ok. Salvar a mina lá agora. Começam a vir essas vozes assim. Quando eu pego o vômito é muito macabro, velho. O que é que eu não vi, ó? Toma a ritmiguinha. Pronto, GG. É por isso que você não deve se rilar na fonte. Não assim. Não assim, tipo... No fudge, tá ligado? Não pode fazer isso, velho. Porque senão é muito fácil pegar, velho. Os caras tão me dando o meu poder, mano. Eles tão me dando a partida praticamente, velho. Nossa, imagina se pegar ela. Ia ser lindo. Pega. Nossa, não pegou. Nossa, não pegou. Meu Deus do céu, meu irmão. Ok, eu vou botar no gancho ali então. Calma aí, não sei. Primeiro eu vou dar um pop aqui. Vou dar um popzão aqui. Como o meu poder já tá acabando mesmo, eu vou voltar e vou pegar mais poderzinho aqui, né, meu irmão? Pegar esse poderzinho aqui, beleza. Agora já salvaram ela ali. Será que elas vão ficar se rilando embaixo do gancho? Não, nem faz sentido. Nem faz sentido fazerem isso. Ninguém se rila contra a Plague, não. É só ela é na fonte, tá ligado? Vem cá, amiguinha. Nossa, mas esse vômito aqui tá difícil pegar nessa Claudete, hein. Claudete é anti-vômito, velho. É Claudete é anti-vômito, mano. Ok, aqui ela toma. Não tem como ela não tomar aqui. Só se eu for horrível. Beleza. Meu Deus, amiguinha. Eu imaginei que ela fosse voltar, velho. Então eu já fiquei ligado. Eu vi que... Quando eu vi o pixel dela voltando, eu já dei um porradão, velho. Ah, Leandro. E também se você conseguir dar um stun na Plague ela estando com vômito que dá hit, é... GG. É... Tu perde o poder, tá ligado? Então, né, tem que tomar cuidado com isso. Ok, tem alguém por aqui já. Cadê a mina? Nossa Senhora! Pega! Pipupa! Que pemba, velho! Que saco! Pega essa pemba, velho! Opa, amiguinha! Caralho, bagulho. Não pegou esse homem, tá meio bugado, mano. Meu Deus, o que ela tá fazendo, mano? O que ela tá fazendo, velho? Que bosta ela tá fazendo, mano? Meu Deus do céu! Caralho, dei a volta. Ok. Vou voltar e vou dar... Ah, nem vou dar pop nenhum, não. Não vou dar pop nenhum, gerador nenhum, não. Mas gerador muito pouco avançado, velho. Esse vômito dela me dá uma raiva, às vezes. Nossa Senhora! Olha, tem um bagulho aqui. Beleza. Me dá uma raiva, mas eu quero ele mesmo, velho. Bora lá! Mais poderzinho pra mim, mano. Os caras tão fazendo uma gameplay diferente. Minha build não serve tão bem pra isso. Mas, em compensação, eu tenho, tipo, um dos poderes mais fortes do jogo. Que é esse vômito que dá hit, tá ligado? A coisa mais simples do mundo é acertar essa pemba. Pra não estar com sprint burst, que delícia. Não vai voltar, não? Não voltou? Aqui caiu. Tá vendo que ridículo? Não vou nem dar pop naquele gen. Eu vou vir pra cá. Pra não perder meu poderzinho, velho. Aí ela correndo pra cá, ó. Vou deixar aquela mina no chão mesmo, velho. Ah... Ih! É, não deu, não deu. Que bosta. A clareja, eu sei que ela veio pra cá. Ela viu que eu vim pra cá. Ela correu pra cá de volta, tá vendo? Correu pra cá, ó. Agora ela vai querer rilar aquela mina. Já conseguiu rilar? Como assim, velho? Bom, ok. Já caiu também. Ok, aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Olha esse vômito. Tudo bem que agora eu errei mesmo. Obrigado. E aqui ela caiu. Beleza. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. É muito forte isso, tá ligado? Não tem quanto fugir disso. Às vezes não tem como, tá ligado? Ok. Vale rilar nela ali já. Não quero que rile. Eu vou dar um pop aqui. E vou já correr pra pegar ela. Se ela vir rilar, ela vai cair, mano. Ok. Bom que eu vejo exatamente onde ela tá, velho. Ha, ha, ha. Que delícia. Que delícia, que delícia. Ok. Alguém podia salvar ela logo, né? Pra enganchar aqui mesmo. Não tem ninguém pra salvar, não. Quer dizer, até tem, né? Vai salvar. Antes da enganchar ela, ela vai salvar. Certeza, quer ver? Sempre é assim, ó. Ou não. What the fuck? Não salvaram, velho. Agora salvaram. Obrigado. Obrigado. É, cadê a outra mina? Tá, a claretinha salvou. Ela correu pra lá. Ok. Vamos vim pra cá, então. Só ver a claretinha vomitar de novo. Que eu vou saber onde ela tá. Oh, yeah. Dead Hard. Tem não. Caiu, amiguinha. GV é pra você, amiguinha. Beleza. Será que ela já morre no gancho? Eu não sei, velho. Não tô prestando atenção nisso. Ah, ela já morriu, então. Porque se ela quitou, ela já morria. Quitou porque ficou putinha, né? Ficou putinha que ficou... Só tirou uma stack. É otaríssima. Tirou uma stack, velho. Calma, é essa meca que eu quero, não é ela? Achei que ela ia voltar. Ela voltou mesmo. O que é isso? O delay mental dela pra me ver, voltando, dando a volta. Foi o beijo mais inesperado do mundo, velho. Ai, caralho. Ok. A ninja correu pra lá, né? Ali tem mais poder. Eu vou lá pegar, então. Ela se rilou aqui. Ok, ok, ok. Não, já morri. Já morri no gancho aqui. Essa aqui tá dominada. Acabou essa partida já. Vou pegar aqui e vou atrás daquela mina que acabou giradou. Ela vai ficar vomitando igual uma pemba. E aí é GG, né, mano? Tá se rilando ali, ó. Tá se rilandinho como que eu não quero nada. Pra se rilar é bem rápido, velho. Mas me deu mais poder, tá vendo? E agora eu tô com um vomitão, né, velho? Até que ela fez bem de se rilar agora. Até que foi uma boa rilada. Mas, né? Se rilaram a partida inteira, mano. Ela ficou aqui? Hello? Pedi que ia dar a volta e deu certo. Que delícia. Pronto, amiga. Acabou. Não tem o que fazer, velho. Não se rilhem contra a Plague, mano. Só se tiver, tipo, com todos os geradores acabados, aí você se rila longe de um portão. Aí é válido. No endgame é válido se rilar. Mas não durante a partida. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Então vamos aproveitar aqui do vômito dela? Mas se bem que eu não infectei ela, né? Deve ter infectado aqui, bosta. Mas também não tinha como. Não tem como infectar quando você tá com esse vômito, tá ligado? Não tem como, mano. Será que ela vai salvar essa Nia, mano? Será que ela vai salvar, velho? Por mais que elas estão se rilando, elas não conseguiram fazer tantos geradores assim. A partida ficou bem lerdinha, mano. Ainda mais que sempre tinha alguém no gancho, então foi bem nice. Foi bem nice, velho. All right, all right, all right. Beleza. Quebra esse padizinho aqui, então, né? Enquanto ela não salva. Ela nem salvou, ela nem salvou, velho. Quer nem saber, mano. Quer nem saber, mano, né? Se mataram também. Fala, ah, essa aqui já tá morta mesmo? Já tá todo mundo morto. Não vou nem salvar essa mina aqui. Será que a gente vai acessar hatch, então? Eu não sei. Ah. Ops. Ops. Ou boquinha, ou boquinha, né, velho? Ok. As portas estão até que relativamente perto de uma lá da outra. Vai ser bem tranquilo de patrulhar, velho. Vamos ver se vai ser tranquilão mesmo. Eu acho que vai ser bem de boa, velho. É, de boaça. Olha isso, mano. Que ridículo. Ela só foge se tiver chave, velho. Eu vou até pegar mais bagulho aqui, ó. Mais vômito. Vou infectar essa porta aqui, ó. Como quem não quer nada. Beleza. Vou pegar mais vômito aqui, mano. Porque quando eu ver ela, derrubo em dois segundos. Se ela tá lá, não tá. Só fica indo pra cá e pra lá. O tempo inteiro. Eu vou até cortar o vídeo, porque se ela for demorar, mano... Eu vou cortar pra poupar vocês disso, né? Porque é um inferno isso. Ali, ali, ela. Ali, ela. Obrigado. Obrigado. Achei que ela ia ficar até o final, velho. Mas não. Que bom que não. Vou ir pra cá de volta. Não, só vou correndo pra lá. Que bosta, velho. Não vou nem conseguir usar o meu vômito. Ou vou. Não, não chegou nela, não. Passou por aqui e ela correu reto, é. Não vai dar pra usar o bagulho, não. Mas é vida. A gente infecta ela, então. Vamos ver? Bateu ali. Por isso que não deu, velho. Que bosta. Acabou o bagulho na hora, mano. Que merda. Mas ok, é vida. Tomou uma vomitada, então. Vou ver que eu vou pra cá. Vou pedir que eu vou pra cá. Vem pra cá. Ela não vai gastar cheque, não. Agora é hora de gastar cheque. Vou pular aqui, então, vai. Vai, amiguinha. Ah, eu queria derrubar ela, mas não vai dar, velho. Não vai dar pra derrubar ela nessa merda. Essa merda. Ah, vai dar sim? Ou se vai dar? Eu queria enganchar, mas não vai dar tempo de enganchar, velho. Vai, vai, pega, pega, pega. Eu quero muito enganchar ela. Meu Deus do céu, deixa eu enganchar, por favor. É, não vai dar. Droga. É que eu ganho mais pontos ainda. Ah, não sei se eu ganho não, na real. Pera aí. Deve o bagulho pra opção pra eu pegar ela de novo. Mas é só pegar. É bugar o jogo inteiro. E aí, gente, então. Morreu pra entidade. É a vida. É a vida. GG, mas sem mais enrolações, gente. Bora pra próxima partida, porque eu tô bolado. Eu tô bolado, velho. Ok, bora lá. Shelter Woods é um bom mapa pra killer, velho. Um bom mapinha pra killer, até. Eu até que vai jogar nele de survival. Eu acho legal, mas tem uns lugares aqui que são horríveis. Pra survival. Tipo, por exemplo, esse meio aqui, ó. Esse meio não tem nada. Se o cara correr pra cá, ó. Não tem nada que ele possa fazer aqui. Ali tem uma pallet? Não tem, ó. Nem nasceu uma pallet aqui, ó. Não tem pallet aqui. Se liga. Olha esse meio que bosta que é pra survival isso. É uma merda, velho. Não dá pra jogar nesse mapa. É muito ruim pra survival, velho. Ainda mais se cair um RNG ruim também, né? Depende do RNG. Já tava aqui avançadão já. Mas eu até que gosto de jogar nele, tá? Tipo, é só evitar aquele meio, tá ligado? O resto é de boa. Nossa, parecia que tinha pegado ela. Não parecia? Oiê. Tá uma infectada aí, vai. Agora eu vou vim nesse girador aqui. O que ela tá fazendo? Esse girador aqui, ó. O cara tá ali, ó. O bagulho é infectar geral, tá ligado? A meta é isso. Tem que infectar todo mundo. Tá mais infectado também, amiguinho. Tá correndo pra jungle oldinho. Não vou ficar nele nunca em my whole life. Metade desse já aqui só. Vem pra cá, vamos ver se a gente consegue o stun. Eu vou dar um hit nele, então. Vou dar um hit. Vamos dar um hitzinho. Não é comum eu dar um hit com a plague assim, mas eu não vou ficar nele, então. Eu vou querer deixar ele logo machucado. E agora ele vai ficar broken também. E eu consigo pontinho com hits, né? Então, né, 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 né. Ó o cara ali, ó. É isso que eu quero. É disso que eu tô falando. Achar survival aqui. Ó, o cara ficou broken ali, tá vendo? Ficou broken. Agora só com a fonte. Beleza, amiguinho. Esse aqui também já tá infectado. Ok. Vomita nele bastante. Feed vai pular e volta aqui, ó. Beleza. Calando o baitzão. Ele tentou me baitar, mas eu não sou boboca, né? Ele tem dead right, será? Beleza, perfeito. Já acabaram o gerador lá, mano. O cara tá lá em outro gerador também. Eu vou enganchar ele e vou direto naquele, mano. Bora lá, velho. Bora lá, mano. E aí, uma stackzinha aqui do nosso Dying Light. Beleza. Infelizmente conseguiram já um gerador. É triste, mas é a vida, né? Ok. Pedi que eu vou pra cá. Volto pra cá, beleza. Aqui, ó. Acho que ele cai. Ele cai, ele cai aqui. Mesmo com o dead right, ele cai. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeitaço. Agora vamos dar um pop aqui. Ó, o cara se healou. Ok. O cara se healou, mano. Beleza, velho. Se eles ficarem se healando, eles vão me dar a partida de novo. Só que o cara se healou na casa da chimpola também, né? Na casa da chimpola que o cara se healou. Mas ok, né? Vamos enganchar ele aqui, beleza? Segundo stackzinha já. É só não enganchar a obsessão. Ignora a obsessão, por enquanto, pelo menos. Oi, Jakezinho. Opa, que delícia. Haha. Não conseguiu de novo, mano. Que delicinha, hein, velho. Que delicinha. Ok. Popzão aqui. Vamos pegar ele no foito. Eu acho que o Jake não vai estar aqui, não. Ai, que susto. Eu achei que... Que susto, meu irmão. Eu achei... Eu achei que tinha um salvo na palha. Eu estava muito apreensivo com isso, velho. Aí o cara foi e pulou. Eu achei muito que ele tinha um salvo na palha, velho. Ele está indo para o lugar que ele morre, mano. De verdade. Beitei ele. GG. GG, miguel. Agora ele virou obsessão, né? Mas aí eu fui nele mesmo. Fui nele. Minha, minha vida. Acho que ela está tudo se healando. Tudo se healando. Mas para ficar infectado de novo, né? Então não adianta. Não esperava dele ter DS, mano. Caralho. Que susto da pembela. Ok, vai. Vou dar um bagulhão nesse gen aqui. Acabaram aquele gen de lá. Ok. Vou voltar aqui e vou pegar esse poder aqui. O cara me deu, né? O cara me deu o poderzinho, mano. Ok, vai. Eu falo muito ok, vai, né? Reparei nisso. É a vida. Ok, vai. Ok, vai. Ok, se healaram. Se healou ali. Beleza, beleza. Se healou ali, ó. Mas o que se healou? Ué. Ficou a mesma coisa? Que estranho. Bom. Whatever, whatever. E se ele ficou por aqui, ó. Sei que tem gente aqui. O cara se healou aqui. Esse bagulho não estava aqui. Estava atrás de algum bagulho. Se ele estivesse aqui, eu ia morrer. Se eu achasse ele aqui, ele ia morrer, velho. Se eu achasse ele aqui, ele ia morrer. O cara agora está batendo o sol no monitor. Eu não estou vendo nada, velho. Nossa, como isso não pegou nele, velho? Como isso não pegou nele? Meu Deus. Não. Vai pular aqui direto? Não, não pulou. Ele voltou. Mas aqui ele cai também, velho. GG para esse amigo aqui. Ele usou Dead Hard. Ele usou Dead Hard. É uma lenda. Será que o cara voltou aqui? Não voltou, não. Cara, eu não estou vendo nada. Eu juro para vocês. O sol está batendo direto no monitor. Eu não estou vendo nada, velho. Eu não preciso fechar a janela. Meu gato está na janela. Eu não consigo fechar a janela porque meu gato está na janela. E agora, velho? Eu vou ter que jogar aqui sem ver uma parte da tela, mano. Basicamente, velho. Esse cara aqui já morre, né? Deu molinho de ficar ali, mano? Deu molinho, mano. Será que a gente dá um pop naquele ou naquele? Eu acho que esse aqui... Eu acho que aquele deve estar mais avançado. Vou dar um pop aqui. Vou dar um... Ah, o cara está aqui mesmo. Ok. Quebrar mesmo. E agora acho que eu vou dar um pop... Dá um pop aqui, vai. Dance, dance. Ela está correndo para lá. Eu vou expulsar os caras daquele gerador ali mesmo? Então está safe, velho. É, esse aqui estava mais avançado, mas é a vida. Sprint burst. Saiu tacando, que nem sabia. Eu vou quebrar, vai. Vou quebrar. Eu não vou nele. Eu não vou perder meu tempo indo nele. Eu vim aqui porque a Kate veio para cá. Ela pode estar nesse gerador. Aqui, a palha ainda permanece aqui, mano. Agora está os três infectados. Os três estão broken, velho. Então eles vão ficar vomitando, vomitando. Eu vou saber exatamente onde eles estão, tá ligado? Só esperar alguém vomitar. O cara está lá na cara da chempola. Eu não vou lá no cara, não, velho. Vou esperar alguém vomitar aqui por perto e vou lá. Aqui, ela está aqui, ó. Acabou o gerador lá. Não tem problema nenhum, velho. Não tem problema nenhum acabar o gerador ali. Será que a gente pega? Não, não pega. Será que ela vai voltar? Não está, não. Eu sei exatamente onde ela está, velho. Que delícia. Ela tentou me beitar, ok. Toma essa vomitada, então, amiguinha. Toma essa vomitada aí. Ok, vai. Vou enganchá-la aqui. Nesse ganchinho aqui mesmo. E já foram naquele gem, mano. Estavam dois ali, ó. Vou tentar dar um pop lá. Não sei se vai dar tempo ou não. Estava bem avançado aquele gerador. Eu não vou conseguir acabar. Vai, vai, vai. Ip, 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 ip. Perfeito, perfeito, mano. Eu poderia acabar com a partida agora se eu quisesse, mas eu não quero. Não quero, que está legal. Está legal a partida, vai. Vamos fazer ela durar. Vamos travadar, não, vai. Vamos enganchar esse cara. Vamos ver se tem um ganchinho aqui por perto já. O cara está indo lá salvar. Ah, tem um ganchinho logo aqui. Que delícia, mano. Perfeito, velho. Ok, salvou ela ali já. Poderia deixar no slug, está ligado? Mas eu não quero, não. Ok, eu sei exatamente onde os outros dois estão. Ela está vindo para cá. Eu feliz que eu não vi. Feliz que eu não vi. Ela provavelmente tem DS, então. Bad hard? Tem, não. Ok. Ah, o cara está lá. Eu vou pegar ela. Olha, ela deve ter DS, provavelmente. Mas eu vou pegar ela. Yep. É bom que voltou a obsessão. Voltou meu dying light junto, né, velho? Ok. Tenho nada a perder aqui mesmo, mano. Será que ela vai sair salvando ele? Ah, eu quero daquele cara ali, ó. Será que ela vai salvar? Só vai trocar gancho mesmo? Toca no gerador aí, por favor. Obrigado. Ah, já bora. Faz sentido. Ok, tocou no gerador. Vou dar outro pop, então. Perfeito, velho. Não vai conseguir salvar, amiguinho. Eu sabia que ele estava aqui com a lanterna, mas não vai conseguir. Outro pop, então. Ah, derrubei ela, velho. Não era para ter derrubado ela. Ok. Bom, eu não vou pegar... Eu não vou ser burro de pegar ele. Eu não vou ser... Ah, futz. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. É, futz. Acabou a partida, velho. Eu ia falar, pô, não vou ser burro de pegar ele, porque ele deve ter DS. Por isso que ele tentou se matar, tá ligado? Eu vou pegar ela, porque ela já usou DS dela e ela já morre no gancho. Bom, mas enfim, né? Acho que elas acabaram com a partida para mim. Eles me deram a partida, tá ligado? Só aproveitei. Só aproveitei a deixa dele, mano. Mas calma que nada não acabou. Calma que nada não acabou, velho. Esse cara deve ter DS. Tá bom? E eu quero... Ah, mas aí os caras se mataram. E exatamente, tá vendo? Exatamente como eu pensei. Pulou a janelinha. Eu devia ter esperado, mas eu não tô tryhard mesmo. Se ele achar, a hatch achou. É a vida. Vem cá, amiguinho. Se ela não abrir aqui, ele tá morto. Eu vou fazer exatamente o que ele vai fazer. Ah, ele pulou. Aqui não tem mais pallet. Pulou de novo? Não, não pulou. Ok. Ele não vai correr pra lá. Ele foi pra cá porque ele tem a esperança da hatch, né? EG, amiguinho. Não tem como. Não tem como. Ele me entregou... Esse Adam me entregou a partida, velho. Ele me entregou a partida, tá ligado? GG, mano. Não tiveram o que os caras puderam fazer, velho. O Pop me ajudou demais também. Solucionava perfeitamente. Voltei o gerador inteiro lá quase. E consegui botar uma pressão de mapa muito boa. GG, velho. Olha lá. Então, essa vomita lá na cara, então. Abre a boca aí. Nossa, que nojo. Nossa senhora. E tem uma tática, ó. Pra quem enganchar alguém que não tá infectado, você ao invés de vomitar no cara, você vomita aqui no chão. Que é aqui no chão que vai infectar ele no gancho. Se você vomitar em cima dele no gancho, não vai infectar ele. Então, tá uma diquinha pra vocês. Então, tá aí, gente. Duas partidinhas com a play, com essa build super forte. Os caras não conseguem fazer quase nada na partida, de verdade. Eu volto muitos geradores e fica muito, muito divertido jogar de verdade. Então, tá aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Rank 2, I don't fixo. Good job. Ah, achei que ele tava me xingando. Thanks, man. Thank you, man. Finalmente, mano. Os caras só têm me xingado. Tipo, os caras só têm xingado. Tipo, os bagulho absurdos, tá ligado? Finalmente alguém que me elogiou. Obrigado, mano. Então, tá aí. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Duas partidinhas com a play. Me diz comentários se vocês querem que eu traga mais vezes a play aí pro canal. Então, é aquele que eu trago bem poucas vezes, né? Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se não é meu canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo.